Tintin por Tintin. Histórias contadas Tintin por Tintin. Esta semana vai acordar sempre com vontade de comer mais algum doce. Eu convido a Cristina Castro para nos falar sobre a origem e a história de alguns doces. Hoje vamos falar de um bolo que tem um nome que eu não gosto de nada, mas o bolo é bom, que é o bolo podre. Neste caso vamos falar do bolo podre de Santa Maria de Emerges. E a Cristina Castro é que sabe a história. Olá Cristina, bom dia. Tem é que ter o microfone ligado, só não diz nada. Bom dia. Este bolo é muito especial, não? É, sobretudo a uma determinada altura do processo de confeção, que eu achei muito particular. Isto chama-se um bolo podre, é uma espécie de um fular. Leva imensos ingredientes, raspa de limão, laranja, água ardenta, azeite, ovos. Podiam ter dado tantos nomes. É podre, porque ele antigamente, ele tinha que levedar de um dia para o outro, também pode ser chamado dormido. Então ele era embrulhado em cobertores e era deixado junto do fogão a levedar. E por isso ganhou o nome também de dormido, podia ser chamado dormido, porque ficou a dormir a noite toda, ou então podre, justamente amassa a petersia, o azedava, quer dizer, fermentava. É essa a razão que eu tenho para se chamar no... Eu gosto mais dele lá a dormir, mas pronto. Mas o mais engraçado deste doce é que a certa altura as senhoras que eu ouvi fazer fizeram o bolo, tinham o bolo já levedado, pronto para meter no forno, e antes de eu meter no forno foram chamar os vizinhos, amigos, pessoas que encontraram, para todos se rirem no momento de colocar o bolo no forno. Toda a gente tinha que rir agargalhado. E aquilo, claro que eu acabei também por me rir bastante, e foi muito engraçado, mas porquê que se rirem agargalhada? Então a explicação foi porque se não se rirem agargalhado o bolo não cresce reganhado, ou seja, não fica empolado, não cresce, fica assim sem forma, fica sem graça. Então tem que se rir muito, que é para ele crescer e para ficar reganhado, como eles dizem. E o mais engraçado é que vamos encontrar estes rituais do riso, que estão muito ligados à fertilidade, ligados a outros doces, que não são propriamente rir quando se está a metê-los no forno, ou quando se está a tirar do forno, ou quando se está a trabalhá-los, mas sim, são doces que são feitos para provocar o riso. E um exemplo desses é as ferramentas de São Gonçalo, que têm mesmo a forma de um pênis. A cultura pulsar é uma coisa fantástica. Exatamente, e aqui a ideia também é um bocadinho essa, é provocar o riso. Mas eu acho maravilhoso pelo menos chamar a comunidade inteira para se estar ali a rir durante 5 ou 10 minutos, não sei quanto tempo é que demorou a experiência. Foi bastante tempo, eram bastantes bolos. Não sei se eles fazem sempre isso, ou se simplesmente se ria a doceira sozinha, mas naquele dia, sim, chamaram algumas pessoas para rirem. Muito bom. Cristina, muito obrigado. Amanhã voltamos a conversar-se. Cristina Castro, minha convidada ao longo desta semana. Se nunca leu nada que a Cristina tenha escrito, já está em dois volumes muito interessantes sobre a doceira portuguesa. Um sobre o Norte, outro sobre o Sul. Tintim por Tintim. Histórias contadas Tintim por Tintim. Tintim por Tintim.